Música Olá meninas! Desde que me joguei no corte long bob, uma das minhas dúvidas foi em relação aos penteados que eu poderia fazer. Hoje, vim mostrar uma opção de cabelo para festa super simples e fácil. Vamos ao passo a passo? Música Você vai precisar de Grampos Elástico Música Espray fixador E um acessório de sua preferência. Música Separe a franja do restante do cabelo. Música Divida uma mecha da parte superior e desfie até formar um topete. Música Prenda o cabelo como se fosse fazer um rabo, mas na segunda volta leve o elástico só até a metade do cabelo. Música Ajeite o coque usando grampos. Música Prenda a franja por baixo do coque. O penteado está pronto, mas se você preferir pode usar algum acessório. Eu optei por essa tiara de moedas para dar um charme. Música 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 E esse é o resultado. Em menos de 5 minutos vocês tem um coque super despojado e fácil de ser feito. Esperamos que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo. Beijinhos e até a próxima. Música 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 Música